Um momento histórico, simples resultados do desenvolvimento da ciência viva, afirmação do homem, normal, gradativa, sobre o diverso natural, sei lá que mais, ah sim, os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além, em cada consciência, em todos os confins da nova guerra ou entre os clarinhos, guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais e tudo isso em meio a discussões, muitos palpites, muitas opiniões, um fato só já existe que ninguém pode negar, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já, lá se foi o homem conquistar os mundos, lá se foi, lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi, no jornais, manchete, sensação, reportagem, fotos, conclusão, a lua foi alcançada a final, muito bem, confesso que estou contente também, a mim me resta disso tudo, uma tristeza só, talvez não haja mais do ar, pra clarear minha canção, o que será do verso sem do ar, o que será do mar, da flor, do violão, tenho pensado tanto, mas nem sei, poetas, sereceiros, namorados, correntes, é chegada hora, de escrever e pensar, talvez a terra leva, bons de luar. A resiliency é um artigo, um artefato que foi um artefato que formou um artefato, um artefato mais fabricado por um, levado por meio para a lua e que depois, que um aboutou a lei que e pousar na lua, claramente. Depois de ver, a minha mão titular, mas a nossa cidade, a nossa cidade, e a minha mãe, os vários espetáculos para fazer a lua, e a minha mãe 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 o primeiro, o primeiro, o primeiro foi com o primer, o primeiro foi com a primeira, o primeiro foi com o primeiro foi com a PNC, depois o primeiro foi com a PNC, com a Márcia P боado na doba onde foi com a PNC, o Google, que aí, sobre o qual é o seu? É o maior ? O que é que é que l'on é... O que é que é que l'on é do que l'on é do que l'on é do que l'on é do que no mundo natural, no mundo que a gente vive, o que já tem, e o que vem sendo proposto que a tecnologia vem como uma creche. Nessa música, você tem um claro choque entre as duas pessoas. Com certeza, acho que ficou com o tempo também com tudo isso, mas ainda assim com uma certa tristeza, uma certa apreensão com relação ao que foi significado. Ao lado de tantos ganhos, qual a certeza do ganho? Não sei se você pode ter jeito nisso. E no caso dessa música, foi a visão romântica. Um lado, um outro, um álbum. Até nós ver, estática na espécie, não é? Não é atingir, não é? Quer dizer, essa ideia é a romântica tudo lá. E uma, como eu tenho que dizer, uma vez, 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 uma vez. Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Uma vez, uma vez. Uma vez que não, uma vez, uma vez, uma vez mais, uma vez que uma vez, uma vez rosa, uma vez que eu lhe見, uma vez que a gente vai aprender a gravar desagradiações. Obrigado.